E oi, como vocês estão? Visão mais um episódio para o Showdown e ultimamente eu tenho recebido um comentário específico dizendo para eu jogar com os Nolex e Dusclops por um longo tempo e eu evitei fazer isso por esse longo tempo. Pelo menos até agora eu queria ver por quanto tempo eu ia conseguir manter esse cara comentando, pedindo para eu jogar com esses pokémons por algum motivo. E eu decidi que estava na hora de parar, de esperar, de deixar ele esperando. Vamos usar eles, mas claro, eu... Focus Punch aqui com certeza. Mas claro, ele nunca disse que eu devia jogar com os Nolex e Dusclops em geração 9, até porque eu teria que ser na geração 9 National Dex, o que é cringe. Mas é, ele sempre disse... Ah, no Snorlax ou Dusclops. Ok, mas aonde? Qualquer lugar então. Vamos jogar com o Snorlax e o Dusclops na geração 3 ou U, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trocar o Will e o Isp aqui. Clicar Shadow Ball. Infelizmente eu deixei ele colocar esses Spites no chão aqui, o que foi Goofy da minha parte, eu não devia ter feito isso. Mas eu posso... Fazer algo a respeito... Não. Só posso continuar desse jeito. Só posso continuar fazendo isso. Clicar Payne's Plates agora. No Sludbomb, ok. Por que Sludbomb agora? Vai ver aquele preview que eu iria usar Pentsplates ou coisas do tipo. Ahn... Esqueci de tirar também os Norlax da primeira posição. Tipo, eu não preciso ter ele como Lady no meu time. Isso daí sim é... Extremamente Goofy. E errado da minha parte. Ok, então eu vou vencer esse 1v1, mas não de verdade. É, porque eu vou ter que sacar o Dusclops no processo. Show de bola, show de bola. Certo que não é. Não queria ter que sacar... Não queria ter que revelar meu Magneton também. É, ele pode ir para o Blizzard. Ah, é tipo, o Blizzard não. Para o Blitz aqui, sem problemas. Clica Tóxica aqui. Coloquei ali um timer. No Sasmic Toss. Ok. Clica Protect uma vez aqui. No Thunder Wave. Doente ainda. Vai para o Swampers no Thunder Wave, então. E clica um Earthzinho. Earthquakezinho. No Poli Wraith. Show de bola. Clica Earthquake de novo. O que mais esse cara pode fazer? Ele pode clicar Toxic. Ah, Toxic Poli Wraith. Essa aí é nova. Essa aí é nova. Pelo menos ele não tem Protect, o que é bom para mim. E ele vai usar o Soft Boil agora. Show. Então, acho que o que eu faço aqui... É ir para o Metagross. Wish, então ele é o Wish Protect, o que é pior ainda. Clica Mirror Mesh aqui. Já que ele é o Wish Protect, eu nem posso ir para... Fuck, é. Eu nem podia ir para Explosion, porque ele ia poder usar Protect em algum momento. E é claro, se ele tem um Magneton, ele pode passar o Wish para o Magneton e me matar. Até porque ele é mais rápido do que eu também, o que é lamentável. Pelo menos eu tenho um Dug também. É, mas eu devia ter ido para o Gnore, like this fuck. Mas não tinha como eu prever. Eu realmente estava contando como se fosse garantido o Soft Boil dele. Poli Wraith? Sério? Clica Earthquake aqui. E mato ele. Subestimando o meu Dug Thrill, hein? Bom, velhos. Blitz agora, é? Ah, me dê, me dê. Subestimando o meu Choice Band Dug Thrill. Eu adoro ver isso. Ah, bom crítico, cara. Pena que não adiantou para você. Awesome. Então vencemos a primeira partida com os Nolex Dusclops. Espero que esteja sendo bom para esse cara. Me pergunto o que ele vai pedir depois disso. Tipo, Shuckle e Megenium? Vai ser a próxima pedida dele? Ah, já começo colocando essa areia, né, cara? Respeito, eu respeito. Já começo colocando essa areia. Ah, eu não tenho realmente um bom lead aqui. O Swampard é só razoável. Mas não é bom nesse trabalho de lead. Tá, clica Protect uma vez. No Thunderbolt. Então ele previu que eu iria trocar. Então eu vou para o Gnolux agora. Awesome. Awesome. Clico... Um Body Slam. No Metagross, ok? Paralisado. É esse que eu queria ver. É esse que eu queria ver. E clica Shadow Ball agora, hein? Oh, shit. Ah, fuck. Ele só se explodiu logo de cara, hein? Awesome. Awesome, awesome. Vai para o Metagross, então. Ah, que beleza. Um Starmer? Acho que eu vou me explodir aqui. Eu quero me unir na diversão e tal. É. Maravilha, maravilha. Vai para o Dusclops aqui. Sem meme. Vai para o Dusclops aqui. Nos Norlax, perfeito. Ele não vai poder se explodir para me acertar aqui. E clica o Willow Isp nos Haptos, ok. É dano extra. A queimadura, mais areia. Tudo isso vai adicionando no dano. Então está ótimo para mim. E vai para o Magneton no Toxic. Exateman. Exateman. Clica Thunderbolts agora. Ah, qual é? Ele tem mais um. Mais um imune. Quais as chances disso? Vai para o Swampert. No Earthquake. Yeah. Yeah. Clica Surf. Clica Surf. Alô? Clica Surf. Ok, nos Norlax. Isso é ok. Vai para o Dusclops. No Frustration. E clica Focus Punch aqui. Droga, ele ficou. Ah, não. Ele não ficou. Ele foi para os Haptos. Ok. Claro que ele não levou muito dano. Mas não preciso que ele leve muito dano. Preciso que ele leve só dano bastante. Vai para o Magneton de novo. No Fucking Rass. Ah, cara. Isso é cringe. Tu é cringe, mano. Tu é cringe. No Fucking Rass. No Fucking Rass. No Fucking Rass. De verdade. Quem diabos usaria algo assim? Tu é cringe demais, meu amigo. Isso aí. Continue me colocando em range do meu torrent. Isso. Earthquake de novo. Continue me colocando no range do meu torrent. Por favor. Coloca os Haptos aqui na frente do meu Ice Beam. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Clicar esse Bane de novo. Claro. No Rass. Consiga aquele crítico maroto que todo mundo gosta. E estamos nos movendo aqui. Um dano de cada vez. Está ligado? Uh. Bom Shadow Ball. Ouso dizer até que esse cara é Choice Band. Não. Ele é Leftovers. Ok. Clica o Pans Plates aqui. Nos Haptos. Eu acho que eu vou ganhar HP. Claro que não foi muito HP. Mas foi o bastante para mim. E vai para o Somp. Vai para o Somp já. No Switch dele para o Claydol. Isso é ok. Clica o Surf aqui. Isso é A-OK. Ele se explodiu. O Burur Real se explodiu aqui. É. Ele fez isso mesmo. O Burur Real se explodiu aqui. Como se ninguém fosse ver. Hum. Hum. Tá. 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 Mas tá mesmo? Não. Não está. Ah. O Hora de ir para o Dugtree um Heart Switch. E perder o jogo. No Fire Blast. Eu sobreviro a isso. É. Então ficou tudo bem. Eu não fui para o Dugtree um Heart Switch e perdi o jogo. Eu fiz a jogada certa na verdade. Fantástico. Vai para o Magneton. clica o Thunderbolts aqui. Eu sou mais rápido do que ele. Então ele vai morrer nesse processo. E ele ficou e deixou eu matar o cara dele. O que é muito gentil da parte dele. Clica o Thunderbolts aqui. Para fazer o máximo de dano possível. No Frustration. Qual é? Você nem tinha Earthquake, cara. Qual é? Tira esse cara daqui. E é? Ah. Mais uma vitória. Uh. Quem diria. Os Norlax e Dusclops. Eles eram uma boa equipe. Em um determinado momento da história de Pokémon. Bom, viamos. O que se era para eu usar os Norlax e Dusclops? Tinha que ser na geração 3. Já começar com o lead de Dugtree é meio estúpido e corajoso. Eu devo dizer. Porque isso revela o fato de que você tem esse Dugtree. O que é algo que você não devia querer revelar. Você devia querer fazer isso ser um segredo e tal. Ele vai para um âmbito e eu começo a usar Curse aqui. O que? Use o Protect. Ok. E Curse de novo? Uau. Ele é corajoso. Ele é corajoso. Tem coragem nesse cara aqui. E passou o Baton... Ah, Baton Pass. Então o Baton Pass é permitido ainda? Tipo, o Baton Pass é sempre aquele negócio estranho que na minha cabeça não pode ser feito. Mas aí o cara só faz aleatoriamente. E eu fico tipo, não era para isso aí ser banido? Mas aí acaba não sendo. Ele só usa e tal. Uh, Dugtreeu com só de dois ataques já pode fazer esse estrago todo. Bom, eu acho que eu vou para o meu então e clico o Earthquake. E vamos ver o que acontece em relação a isso. Ok. Talvez tenha sido um empate de velocidade, talvez ele fosse Adamant, mas o que importa é que ele é morto agora. E ele não pôde fazer nada porque eu prendi ele. Então é uma pena. Se eu soubesse que ele faria isso, eu teria me explodido antes disso tudo acontecer. Mas é aquilo, você não pode ter tudo o que quer. O Irritante, Skarmory com algum tipo, algum... um pouquinho de bulk. E... Acesso à Hidden Power Ground. Eu odeio. Eu simplesmente odeio. Clica Protect nesse magnetão aqui. Para recuperar um pouco do HP. E clica Thunderbolt. Eu sou mais rápido? Espero que seja. É, definitivamente eu sou mais rápido porque... Eu levei muito mais dano, o que mostra que eu tenho bem menos HP. Bom crítico, bom crítico. Thunder Wave? Só me mata logo, cara. What the fuck? Que besteira. É, eu fiz tudo isso de dano, mas eu acho que na verdade nem era necessário mesmo porque... Obviamente aqui eu vou querer ir para o Dug Tree e matar ele com o Earthquake. O que eu faria... Mesmo com ele tendo HP no 100%. Então... Foi inútil. Isso aqui é o Ambron. Eu clico o Earthquake nele. É. Claro que eu consegui um crítico, mas eu não acho que esse crítico importou tanto assim. Eu acho que eu ainda iria tirar a mágica metade. Na minha humilde opinião. Ou isso é um empate de velocidade ou eu sou mais rápido que ele. Eu quero pagar para ver. Já que eu tenho um Metagross, eu quero sim pagar. Dá para ver. É. Eu clico o Mirror Match aqui. Ah, no Metagross dele. Fuck. O Metagross do outro lado era uma das únicas coisas que poderia me impedir de ganhar ainda. Ah, ok. Ele fez um Double de necessário. Awesome. Então agora eu ganho garantido. Yay! Mais uma vitória. Goddamn. Goddamn. Eu acho que o Button Pass não foi banido então na geração 3, mas... Eles fizeram que você só pudesse fazer em um dos pokémons e não em um time inteiro de Button Pass. Vou para o Suicune aqui no Heart Switch. Interessante. Achei que ele ia me destruir. Mas não, ele só trocou. Não, vai para o Gnolax. Uh! Uh! Ok. O cara gosta de trocar então. O cara gosta de trocar. Uh! Wild Wind. Eu ainda vou para o Magneton. Acho que o cara só fez isso para saber se eu tinha o Magneton ou não. Mas eu ainda vou para ele. Ok. Aqui uma Blitzy. Aqui uma Blitzy. Acho que eu vou para o meu Dugtreeu já. Do Tunnel Wave. Clico o Choice Band Earthquake aqui. Hum... Não foi a metade. Nem perto disso. Clico o Earthquake de novo. Talvez um crítico. 53%. Se tivesse sido 53% nas duas vezes eu teria... Não, ele tinha Left Ours ainda. Então eu não teria não. Bom. Isso é um maluco. Isso é um maluco. Clica o Focus Punch aqui prevendo o Skarmory. Hum... Ok. Bom trabalho. Não tirou nada. Mas, hey. Um dano de cada vez, não é mesmo? Hum... Hum... Agora ele clica o Spike. Show de bolis. Show de bolis. E o meu Thunderbolt mata. O que é... Ideal. Ele vai para o Meritian e eu clico Protect aqui. O que eu tenho nesse cara também. O Brick Break, ele deve ser Choice Band. Então eu vou para o Dusk Lops aqui. Yep. Certeza absoluta que ele é... O Choice Band. Então eu clico... Focus Punch aqui. Na Blitzy. Ok. Estamos fazendo algum dano. Estamos fazendo algum dano. Não é muito dano, mas estamos fazendo algum dano. Um de cada vez. Agora nós vamos para o Meritian. Uh! Double para o Girat. Interessante. Eu clico o Orphoic aqui, então. Esse Double para o Girat foi bem interessante. Agora ele troca para o Suicune. O cara mais troca do que joga. Muito interessante. Muito interessante. Eu não tenho ideia do que fazer em relação a esse cara aqui. Ir para o Dusk Lops, eu acho. Ele é o mais dispensável do time. É, esse Surf não tirou nada. Ainda bem que eu fiz isso, então. Clica Shadow Ball aqui. No Calm Mind. Clica o Willow aqui. Clica o Willow aqui para poder fazer um dano contínuo nele. Mas eu erro. Então acho que nós não vamos poder fazer o dano contínuo nele aqui. E parece que eu vou ter que me explodir com alguém. Acho que com quem que eu vou me explodir? Eu nem posso. Ah, ele vai usar o Roar aqui. Interessante. Interessante o uso de Roar aqui. Porque assim, aqui. Eu sinto que eu me explodo. É, eu sobrevivo facilmente e me explodo. Então. Isso aqui não teve. Uma importância muito grande. Eu vou para o Metagross agora de volta. Nude Ratchet. Então é a mesma situação de antes. Eu clico o Earthquake agora. Só que ele tem um Pokémon a menos. Para poder trocar nesse Earthquake. Calm Mind? É, ele sobreviveu facilmente. Então, sim. Calm Mind. Calm Mind? Interrogação? Sim. Thunderbolt não tira nada, entretanto. Então estamos bem ainda. Eu posso até me explodir na Blitz. Porque o último ataque dela deve ser o... O Coisa. Como é que é o nome do Coisa? Deve ser o... Seismutoss. Deve ser. Vai para o Dusclops aqui. Meu Shadow Ball. Isso era de se esperar. Mas aqui eu vou para o Dug. E clico o meu Choice Bands e Aero Waste. O que que tira mais aqui? O meu Earthquake por causa do Stab? Ou Aero Waste que é super efetivo? Vamos calcular para ver. Primeiro de tudo, o Earthquake tira mais. Segundo, eu superestimei o meu Dug Trill. Mesmo sendo o Choice Bands, o Earthquake não mata o Marichan aqui. Então eu devia ter ido para o Magneton. Tirando proveito do fato que ele está preso em Shadow Ball. Então isso foi um grave erro de julgamento na minha parte. E agora eu irei pagar. A não ser que eu consiga um crítico aqui. Eu não consigo um crítico ali. O crítico não foi conseguido ali. Tá. Então eu perdi um Pokémon aqui. Foi 100% culpa minha. E 100% de bobeira. Tenho que clicar Tóxica aqui para poder colocar o... Uh, Claydol em um... Tá. Eu erro. Bom. Não posso dizer que isso não foi culpa minha. Ao todo. Né. Clica Surf aqui. Foi para Tóxica ainda. Foi para Tóxica ainda. O que faz sentido porque assim que o Swampert morrer, o Marichan está livre para ganhar o jogo. E provavelmente é isso que vai acontecer também. Ok. Vai para o... Metagross. No South Border. E se explode aqui. Certamente. Certamente. Vai para o Magnetom aqui. No Claydol. Clica o Hidden Power Grass aqui. É. 25%. Nice Damage, mano. Nice Damage. Então eu vou perder para o Marichan no late game. Mas foi culpa minha. Eu devia ter ido para o meu Magnetom ao invés. E deveria ter clicado o Thunderbolt. E aí nós teremos vencido. Mas eu cometi o erro. Fiz a jogada errada. Bom, mas vai ser isso para o vídeo de hoje. Eu estou basicamente usando dois pokémons a menos com esse time. Então eu não vou me culpar muito. Consegui umas vitórias no início. E está muito bom para mim. Não deixe de dar o like. E se inscreva no canal para mais vídeos assim. E é isso. Falou! 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 Falou!